E aí meus sapas, tudo beleza com vocês? Eu sou o Exu, estou de volta na área com a Alundra do Playstation 1 E é isso aí meus caras, vamos dar continuidade aqui de onde paramos, o deserto do desesperado do tipo Um deserto que não é um local muito bom porque o Alundra ele não pula alto e se movimenta muito lentamente na areia E em águas rasas, meu palpite ia ficar pulando, essa é a minha dica na verdade, nenhum palpite Nossa o monstro ele passou aqui por dentro, não deveria ser possível O que acontece é que tem um buraquinho ali né, mas monstros grandes não deveriam passar por ali Tá, falcão dourado coletado, aqui se você perceber tem um terreno diferenciado né, no chão aqui Concreto, será? Isso aqui não é areia, então a gente pode pular mais alto Vamos pulando de pequenos espaços Vamos entrar nessa caverninha aqui Ah é, e não se esqueça pessoal de deixar aquele like ali pra tá dando aquela fortalecida Porque senão o pessoal esquece né Aí o vídeo fica com poucos likes aí, não é bom né galera Bom, aqui temos a capa de areia Ou a capa da areia né, sei lá Esse item permite que o Alundra ele mergulhe na areia Só e somente na areia E ele possa passar por buraquinhos bem pequenos que normalmente ele não passaria Como aqui por exemplo Você só pode se enterrar na areia e se desenterrar também Ele não entra em outros terrenos, tem que não seja areia Esse amigo óbvio né, mas só explicando Inclusive tem um corte de caminho ali pra voltar Ah, não queria ter caído aqui Um baúzinho ali que eu quero pegar o item Eu posso voltar por aqui Outra coisa, o Alundra ele não se desenterra Se por acaso ele estiver se movendo Você tem que tá totalmente parado E o que mais tem? Ele meio que pode ir um pouquinho mais rápido se você apertar o botão de pulo Quando você está enterrado É como se fosse... Como se ele estivesse nadando né, na água Você pode abusar disso aí pra ir um pouquinho mais rápido também Mas enquanto eu estou a pé Eu simplesmente vou pulando mesmo Um pouquinho mais rápido Tá, por aqui tem uma erva pra coletar Aqui Vou aproveitar pra pegar Já que eu tenho oito Esse é o nono Então eu estou completo Beleza Depois de pegar a capa A gente pode avançar Pra essa área aqui Que parece uma espécie de altar Sei lá A gente vem aqui E vamos ser levados pra uma outra etapa Bom, aqui a gente ia precisar da capa né E é o seguinte Nessa área Por exemplo Se eu entrar pra esquerda Ou ir pra baixo Ou pra direita Eu vou me perder Porque é um daqueles mapas Que você se perde Tipo Lost Woods né Só que aqui é o segredo O segredo é pra Você descobrir o caminho correto É você seguir o vento né A tempestade de areia Pra onde ele está Soprando É pra onde você deve ir Tá Aqui dá pra pular um pouquinho mais alto Porque o chão ali É diferenciado Aí eu consigo subir O puzzle aqui é só eu colocar essas pedrinhas aqui Pra eu poder passar Simples Aqui já é um pouquinho mais difícil Tem que Pular Mas eu também tenho que tomar Conta do vento Porque o vento empurra a Londra Mas a gente usa isso a nosso favor né Pra A gente ir um pouco mais longe Tá Já consegui passar Nossa Foi até rápido demais Eu imaginei que eu fosse demorar Tá O santuário antigo Vamos lá Aqui é uma das danças mais interessantes Que tem Ou talvez não A gente vai falar com esse esqueleto aqui Eu sou um mestre desse refúgio Para aqueles de coração puro Você verdadeiramente é aquele que procura o caminho da verdade e da salvação? Sim Se o que você diz é verdade Então você deve Permitir que os quatro guardiões desse local sagrado Saiba de sua determinação Prove que és digno Ok Vamos procurar os quatro guardiões Pô mano É Nesse jogo Eu não sei se é o emulador Que acontece isso Mas ele não mostra os negócios corretamente Nessa Nessa Dungeon E aqui deveria ter uma estátua Não tem Na verdade ela tá aqui Mas o jogo não tá mostrando ela Por algum motivo Então o que acontece No meu caso Ele se resolve saindo da Dungeon e voltando Já resolve o problema completamente Aí ó Apareceu Estranho né? O mecanismo foi ativado Ok Fechou a porta Vamos matar esses inimigos Vou usar minha Magia de terra aqui Se eles aparecerem todos de uma vez É ótimo Beleza Deixa eu ver Pra cá Acho que tem uma erva Não acho que eu vou precisar Mas Ei Já tô aqui Vou usar ela Só pra recuperar a minha vida Até o máximo Ervas obtidas Vamos lá Passa por aqui Pra não Pra não Ficar preso na areia Cai pra cá Deixa eu subir aqui Tem um localzinho Pra eu recuperar a energia Mano Esse tipo de coisa É Esse bug Ok Ah Ter um só Ponto de mana Pra um item Que custa Um de mana É meio triste Depois eu resolvo Andar de cima Vamos resolver o de baixo Primeiro Deixa eu ver Nesse baú Tem uma erva Tenho quase certeza Disso É Vamos ver Olha esse negócio Da frente Que tá atrapalhando É É uma erva Eu vou deixar ela aí Caso eu precise depois É Ok Eita Bolas de espinhos Eu não sei se existe Uma sequência correta Pra isso Mas eu sempre fiz Desse jeito aqui Ativar esses botões Nessa ordem Que abre Eu não sei se Se é qualquer De qualquer forma Que abre Mas eu sempre fiz assim Bom A gimmick Dessa Dessa área São esses painéis Coloridos no chão Com formas Diferentes Desenhos de estrela De lua Esse aqui Representa água E esse representa o sol E esses quatro pedrinhas Que tem essas formas O que eu tenho que fazer É pegar elas E colocar em cima Desses painéis Então Bora lá Esse inimigo aqui Ele é bem forte Leva muito pra morrer O que eu vou fazer Eu não recomendo Você resolver Esse puzzle Agora Primeiro Vamos pegar Essas pedras aqui E vamos jogar Uma em cima Da outra De forma Que forme uma escadinha Ó Assim eu consigo subir Vou mudar Mais de cima Aqui Porque uma vez Que eu colocar As pedras lá A bomba que eu lanço É Eu não vou conseguir Retirar elas E se eu jogar No errado Também Eu tenho que Resetar o puzzle Aproveitando Que eu coloquei Uma bomba ali E foi proposital Porque as bombas Funcionam muito bem Contra esses inimigos Mata na hora Vai se atingir Né Tá Esse aqui Vem aqui Lua na lua Estrela na estrela Não importa a ordem Só importa Acertar o correto Ali Né Ok Plataforma móvel Se sua determinação É uma com os Quatro de nós O caminho Rapidamente Será aberto Pra você Que os deuses Iluminem o seu caminho Tá Beleza É um dos quatro Guardiões Que eu tenho que encontrar Né É Estátuas E depois que eu Encontrar todos os quatro Eu volto Pro começo Ali onde tem Aquele esqueleto Tá Eu vou poder Continuar a dungeon Essa dungeon É um pouquinho Longa Eu não sei se eu vou conseguir Fazer ela em um vídeo só Não sei se Tá Tanto faz O caminho Que eu entro Né Vamos resolver aqui Desse pra cá Desse pra lá Desse pra cá Nossa Eu joguei a pedra Eu fui mais rápido Do que ela E ela caiu Em cima da lunda Ele continua Carregando ela É isso Acontece É bem interessante Tá Cuidado pra não Pisar Então Nos Nos ladrilhos Diferenciados Né Porque Se isso acontecer As portas Se fecham Ok Aqui tem uma pedra Escondida Bem aqui Mais ou menos Ok Beleza Uma vez Eu fiquei Igão um bobo Procurando isso aqui Até eu saber Que tava ali Ter que apertar O botão de ataque Pra levantar Nossa Esse jogo Eles tem Ele tem um puzzle Uns puzzles Bem diabólicos E só vai piorar Daqui pra frente Em questão De dificuldade Né Esse jogo É pra quem tem O QI Bem elevado Ou seja Não é pra mim Meu QI É bem Na média Ok Cuidado pra não ser Atingido pelas bolinhas De fogo Você pode passar Por dentro Da Dessa torreta Aí Não causa dano Só o projeto Que causa Tá Barril né Pula aqui Pra não pisar Em cima ali Dos ladrilhos Acho que tá Bem autoexplicativo Oh Eu vou ver Eu vou ver Se eu consigo Derrubar Isso aqui Em cima Do inimigo A estátua Tá ali em cima Vocês viram Mas eu não alcanço Nossa Ele defendeu O golpe É Ele faz isso Às vezes Ele defende Meus golpes Tá Bomba mata eles Na hora Só que eles fogem Quando eu colocar bomba Eles não são bobos Não Tá Ignorar Tá Aqui tem dois caminhos Vou pegar esse daqui Primeiro Tapar de areia Vamos equipar E não é essas milhaquinhas Elas não param De vir nessa área Deixa eu ver Isso aqui Vou precisar Dar aquilo ali Pra subir Né Em vez de altura Ah É uma erva Tá Vou utilizar Já tô Precisando De energia Tá Vamos ver Bombas resolve bem Tá se mandando Toma Pra ficar esperto Esses bichinhos Vão ser chatos Essas milhaquinhas Aqui Você não precisa Matar todas elas Mas se você matar Fica mais fácil Porque tem aquela pedra ali Eu vou precisar Jogar ela Por cima do muro E se eu for atingido Com a pedra na mão A Londra Quebra a pedra Né Deixa cair no chão E quebra Acho que morreu tudo Ok Aqui é aquele lance Né De você pular Na direção Que você quer arremessar Aí você solta o item Que ele vai arremessar Bem longe Ok Aqui temos de novo Essas cobrinhas Minhoquinhas 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 Aqui eu preciso matar Todas elas Pra fazer com que um barril Desça Vou precisar desse barril Pra alcançar aquela alavanca E aquela porta Trancada Ali Só que essa alavanca Além de ela abrir A porta trancada Ela tem um timer Um tempo Então eu vou colocar uma bomba Porque se eu demorar demais A alavanca volta ao normal E a porta fecha Vamos ver Eu não joguei muito bem Ah, consegui Deu tudo certo Abelhinhas Essas abelhinhas São muito chatas De acertar Com a Com esse item aqui O flare Eu sugiro que você Troque por facas Caso você queira Matar elas Tá, mais uma Das quatro Estetos Essa é a terceira Os inimigos Sempre respawnam Ah, ele defendeu Desgraça Eu passei Aproveitar o frame De invencibilidade Safado Defendeu Já morreu os dois Nossa, isso aqui Ele defendeu O meu ataque Na hora que a explosão Ocorreu E ele não morreu Não sabia Que isso era possível É, vivendo e aprendendo Eu acho Tá Nessa parte aqui Tem esses buracos Na areia Se você pisar Você cai No andar de baixo E a gente não quer isso Vamos ver Esses Esses barris Aqui Ao nosso favor Um pouco mais pra cima Ok Lá pra cá Beleza Beleza Deu pra passar Vai te jogar aqui E depois entra aqui Aqui a sala Anterior Tem essa pedra Se você puxar Isso aqui Você tem que sair correndo Pra não ser esmagado Pra não ser esmagado Pela pedra É só um corte de caminho Não é verdade Eu nem vou precisar Voltar por aqui Ok Alguns inimigos Eu vou precisar matar Aqui tem essas bolas E dois botões Eu preciso colocar um peso em cima E pisar no outro Só que Empurrar isso até lá embaixo Sem levar dano É quase impossível Bom Pra ser mais rápido Eu gosto de alinhar Esse negócio bem aqui Certifica-se que Tem passagem pra você Passar por aqui Porque eu vou precisar Empurrar ele pra cá De volta E vai Pega um pixel aqui Onde você consegue Empurrar o Esse negócio aqui Com o ombro do Alondra Pra você evitar O dano Das bolas de espinha Ok Aqui tem abelhinhas Que eu vou precisar matar Vou colocar minha faquinha Porque é muito mais fácil Matar elas com a faca Acertar elas com o Mangual É terrivelmente chato E difícil O barril desceu Vamos jogar ele Bem aqui Pera aí Deixa eu colocar ele Um pouquinho mais na pontinha Pra que quando eu chegar Aqui mais ou menos Eu consiga subir em cima dele E ganhar altura O suficiente Pra pisar nesse botão ali Em cima daquele Bloco de três De três Alturas Sei lá Três de altura Cuidado de medida Que eu tô usando aqui Tá Aqui Você acerta esse negócio aqui Essa alavanca Que cai no barril E você precisa pegar o barril Antes que ele caia no buraco Senão ele se distrai O problema é que às vezes Nossa Caiu dois barris aqui De uma vez Eu tive sorte Porque às vezes Caiu bolas de spins É aleatório Eu tive sorte aqui Bom Aqui eu tenho que ser rápido Porque senão O tempo Acaba E o puzzle se desfaz Eu tenho que sair da sala E voltar Tá Deu tempo Eu tava bem em cima da hora Senão as pedras se quebram Se isso acontecer com vocês É só subir aqui E descer de novo E faz o puzzle Ok E a última instata Por causa da sua vontade Da sua faça de vontade De ser forte Eu irei direcioná-lo Ao próximo caminho Use a sabedoria Pra discernir O meu significado Contemple que o mestre Desse local Fala Os deuses Iluminizam o caminho Ok Basicamente É pra eu voltar Lá naquele esqueleto Lá Não É que eu tô voltando Deixa eu equipar Minha Iron Flare De volta Mais forte Com o B Ah Eu fui evitar De pular pra cima dele Se eu não me engano Aqui tem uma passagem Não é aqui É um corte de caminho Pra entrada da dungeon Aqui Vou dar mais um save aqui Não tá faltando alguma coisa não Eu tô com uma leve sensação De que tá faltando alguma coisa Mas não tá não Eu acho que não Tudo recuperado aqui É E ficou faltando A ervinha aqui né Eu tinha esquecido Desse detalhe Eu falei que ia pegar ela E usia E eu nem sei onde tá mais a erva É outra coisa Dane-se Dane-se ela Eu vou pegar não Tá Vou falar com o esqueleto Libertador Segue o caminho Da verdade E você não será Decep... Você não ficará decepcionado Vai Vou colocar assim Essa sala É Você pode descer nos espinhos ali né Pra poder acertar as alavancas Mas pra que? Você pode usar as bombas Eita Pra poder ativar ali Sem ter nenhum problema Não? Beleza Levantou o suficiente Pro aluno Era passar né Oh Vou usar a magia aqui Vai aparecer um monte de bichinho Oh Aí sim Perno é que não tem como Recuperar a magia Quebrando potes E tudo mais Eu tenho elixir mágico Não tem? Talvez eu use ele Se eu precisar Tá ali Os painéis Eles estão mudando De forma né Agora vai ser questão De timing Pra acertar Colocar a pedra No painel Correspondente No momento exato Que a figura Passar né No caso de estrela Eu recomendo Você apertar o botão No momento Que a figura Anterior A que você quer Encaixar Eu até perdi O raciocínio Mas acho que vocês Entenderam o que eu quis dizer Por exemplo O símbolo do sol Aí depois a estrela Entende? Quando aparecer o sol Você já aperta Tá Eu demorei demais Porque tem Todo o tempo Pra pedra Fazer a trajetória Dela Cair No local ali Aqui a ordem Não importa É É só você acertar Tudo do jeito Corretinho aqui Trouxe as pedrinhas Aí é GG Vou ficar quietinho Aqui pra ver Se eu consigo Me concentrar Boa Aqui tem um puzzle Aqui também É bem complicadinho De se fazer Podia ter usado Uma bomba Demora um ano Pra morrer Essa praga Você pode usar Uma bomba A bomba funciona Muito bem Eles morrem na hora Vou pegar essa bomba Que eu vou jogar lá E eu vou cair no spin Vou usar uma erva de cora Já sei onde consegui outra Por favor Acerta ele Ah Beleza O enigma do puzzle é o seguinte O grande É O grande olhar Não O olhar do grande sol É sustentado Pela reflexão Dele na água Se virando com Pisar Ele Olha para cima Cansado Nas estrelas No seu estrelado Que abraça gentilmente A irmã lua Basicamente Esse puzzle Não faz muito sentido Mas ele Tá falando Desses negocinhos Aqui A ordem é Por exemplo Em ordem hierárquica De altura No caso Eu tenho que colocar Uma pedra Em cima da outra No caso Água Que simboliza Água Tem que simbolizar Sol Acho que se não me engano Era a lua E depois a estrela Não importa se ficar Um pouquinho torto Aí deu certo É essa a combinação É estranho Mas é assim que funciona Ok Tem buraquinhos Que eu preciso descer aqui Eu vou precisar drenar Aquela areia ali E para fazer isso Eu tenho que resolver Os puzzles Aqui se eu não me aproximar S, W, E, N Estão marcadas Na parede Isso aqui É a rosa dos vendas Pessoal S é sul South W é oeste Que é oeste Essa direção Para cá E é East Ou leste Que é para cá E N é norte North Beleza O que eu preciso fazer É pegar essas pedras Na ordem Que elas estão Marcadas aqui Na parede E acertar No timing certo No caso aqui é sul Eu tenho que jogar Na parte de baixo Ok W, West Para cá Para a esquerda O timing aqui É bem mais complicadinho De acertar Do que nos outros Então eu vou ficar bem quietinho Até eu conseguir resolver Uh Parece que eu não consigo Beleza Vamos sair correndo E cuidado Para não ser atingido Pelas pedras Machuca Tá Drenou um pouco De areia aqui E olha só Quem está de volta Esse chefe Vai voltar E ele vai ser Um pouquinho mais difícil Tá Aqui está escrito News Notícias No caso é Norte Leste Oeste Sul Nessa ordem Então vamos lá Oeste Oeste Ah Falhei Tá Se falhou Sai E volta de novo É uma chatice Mas Fazer o que Né Tem que ter um time Muito bom Aqui Vamos lá É tipo O macete É No momento que trocar As duas figuras anteriores A segunda figura anterior Que você quer acertar Você já Aperta o botão Para Né Trocar Né Para arremessar Acho que esse é um bom É um bom Macete Né Aqui é depois de água Boa Quase cai em cima de mim Então tá aí Vamos enfrentar O Protetor Do santuário Ele é igualzinho O outro chefe Que a gente enfrentou Antes Na cripta Do Lars Só que ele é mais difícil Causa mais dano Né Mas fora isso O padrão dele É quase o mesmo Ele fica jogando Essas pedras Aí E tem mais HP Eu não sei se bombas Funcionam Bem nele Eu nunca tentei Deve ser difícil acertar Ah Acertou E eu não sei quanto de dano Causa a bomba nele Melhor usar outra ervinha Na dúvida Vai com o Mangual mesmo Sai Droga Eu com a bomba na mão Fico muito lento Ainda mais na areia O que você precisa fazer aqui É se manter pulando Pra ter uma mobilidade melhor Tá pulando igual Um coelho Um para quieto Um tatu pulante Um jamburu Eu falei tatu Já viu um tatu pular? Não Não é essa habilidade dele Mas nunca se sabe Né A natureza é bem esquisita Aí Ótimo Pois é Esse não é o único chefe Dessa dungeon Pessoal Ele vai ter outro Vai ter um mini chefe No final da dungeon Na verdade Perguntei o protetor Do santuário E a dungeon continua Ainda tem um pedacinho ainda Pra gente concluir Esquisito Parou de tocar a música aqui Opa Eu adoro quando isso acontece Quando as coisas caem na cabeça Da Alundra E é o seguinte Próximo vídeo Então A gente continua desbravando Essa dungeon aqui Né Ih Essa sala Meu Deus do céu É A sala do RNG Bom Vamos continuar isso aqui no próximo vídeo Porque senão vai ficar muito longo Eu espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like Pra fortalecer Eu tô tendo um pouquinho de dificuldade Pra gravar esses dias Mas eu consegui arrumar um tempo Pra gravar E eu espero que vocês gostem aí Do trabalho Que eu tenho feito aí pra vocês E é nóis galera A gente se vê numa próxima oportunidade E Tudo de bom galera Falou Tchau tchau Tchau